O homem que aparece neste vídeo, de acordo com a polícia, é Arly Douglas Lima Rosa, de 20 anos. Na imagem, ele aparece correndo, usando uma touca e acompanhado de uma mulher, sua comparsa. Segundo as investigações, ele é o suspeito de ser o assaltante que agrediu o taxista a marretadas, na madrugada do dia 13 de maio deste ano. O motorista foi abordado para uma corrida até o bairro São Pedro e, no trajeto, foi agredido com marretadas na cabeça. A ferramenta foi deixada no banco de trás do carro. A vítima, Eduardo José Abjaldi, de 48 anos, chegou no Hospital João XXIII com o rosto desfigurado. A mulher que participou do assalto também foi identificada. É uma adolescente de 16 anos que ainda não tinha passagem pela polícia. A garota foi apreendida e levada para o centro de internação provisória e ela confessou para o delegado que a marreta usada no crime estava com ela. Eles agiram de forma premeditada, visando a obtenção do dinheiro de forma ilícita para a construção de uma casa onde eles pretendiam morar. E agiram inspirados, segundo a adolescente, agiram inspirados em uma reportagem sobre um crime praticado contra um taxista, no qual os autores usaram uma marreta para lesionar o taxista, que teria ocorrido no final do ano passado. Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que Arle é um black bloc e estava no protesto contra a Copa no dia 12 de julho. A manifestação resultou em várias empresas depredadas e uma viatura da Polícia Civil destruída. A Arle, que tem passagens por furto e uso de drogas, estava em liberdade provisória. Priorizamos a investigação para exatamente não deixá-los impunes, com a sensação de que poderiam cometer novas, praticar novas empreitadas e nada iria ocorrer. Que bom, então, que essa prisão foi feita, né? Você viu aí que o rapaz já tinha se envolvido em outra situação recentemente agora. Parabéns à Polícia que fez essa prisão. Parabéns à Polícia que fez essa prisão.